Goiânia tem cerca de 115 autoescolas e nenhuma delas oferece o simulador que é exigido por lei federal. Um acordo entre o DETRAN Goiás e a Associação dos Estabelecimentos no Estado deve solucionar o problema em 60 dias. Flávio abriu o processo para tirar a carteira de motorista no segundo semestre do ano passado e escapou da necessidade de pegar aulas no simulador de direção. Eu acabei abrindo o processo antes de começar mesmo os trâmites do simulador, então eu consegui sem problemas. Paguei R$ 1.200 e pelo que as pessoas estão falando vai subir para R$ 1.500, R$ 1.600, por aí. Então vai fazer diferença. Dei sorte de pegar antes da hora mesmo. O DETRAN chegou a bloquear 19 mil processos no começo deste ano porque as autoescolas não tinham comprado o equipamento. Mas um acordo fechado na semana passada com os donos dos centros de formação de condutores deu mais prazo para que eles se adaptem à legislação federal. As próprias categorias organizadas por parte dos CFCs que oferecem essa condição ao DETRAN Goiás que em 60 dias eles estão com as suas instalações apropriadas para as aulas de simuladores em Goiânia, região metropolitana e até maio em todo o estado de Goiás. Só em Goiânia existem cerca de 115 autoescolas e nenhuma delas tem o simulador. Segundo o presidente da Associação dos CFCs do estado de Goiás, A opção dos empresários deve ser pela locação do equipamento. Esse comodato vai ser muito bom para as autoescolas porque a gente vai evitar da gente comprar o aparelho. Então se amanhã ou depois alguém achar por bem que o simulador hoje não é benéfico, aí ele caindo, nós vamos fazer o sistema de comodato. Quer dizer, nós não vamos ter dificuldade e nem prejuízo. Enquanto isso, as aulas práticas continuam. Quem abriu o processo recentemente não deve ter problemas. Nenhum candidato que der entrada hoje em seu pedido de CNH na categoria B ou AB ou adição para B, ele vai ter esse prejuízo. O cronograma vai percorrer de uma forma que quando o candidato estiver pronto para fazer o exame prático de direção, ele vai ter passado por todas as etapas.